Perdeu 3, somando apenas 2 pontos. A equipa do Restelo também já rescindiu os contratos com o preparador físico, Márcio Correa, e com o treinador adjunto, António Domingas. O treino de hoje vai ser orientado por Diamantino Figueiredo e Romeu Almeida. Casimir Mior, os responsáveis azuis não confirmam os técnicos, preferem alargar a lista a todos os treinadores desempregados. Nós não nos queremos tomar qualquer atitude mais precipitada, de modo que estamos a estudar, estamos a analisar, estamos a conversar uns com os outros e de quando digo o mais breve possível, sei lá, dois dias. Para o final da semana? Sim, por certo, por certo. Só se as coisas corressem mal. Nesta altura temos de facto a lista, como eu disse, com alguns nomes e esses nomes estão todos em pé de igualdade, não há nenhum que esteja na pole position, como se costuma dizer. Essa lista abarca a fim de uma grande fatia dos treinadores que estão desempregados. Portanto, o Rogério Gonçalves é um deles, mas só isso. Casimir, que nos deu uma resposta em relação àquilo que lhe foi proposto, ele pediu mais um tempo para pensar, o que é absolutamente lógico, e nós vamos esperar. Penso que até amanhã. Esta noite, a Assembleia Geral da SAD do Bolonense aprovou o novo Conselho de Administração, encarregado de gerir o futebol profissional do clube até abril de 2009, constituído por João Barbosa, João Almeida e Hélio Nascimento.